Os professores substitutos terão uma contratação de dois anos. As provas serão do dia 21 a 25 de julho e terá uma etapa, a prova didática. De acordo com o edital, são 82 vagas. Os professores substitutos contratados irão ministrar 220 disciplinas, uma média de duas a três disciplinas para cada professor. Em não sendo preenchidas as 82 vagas, a universidade reabre o edital, porque essas vagas são para os colegas ministrarem disciplinas do próximo período, segundo semestre de 2014, que vai iniciar-se apenas no dia 11 de agosto. Aos interessados, o edital está no site, no mural da Universidade Estadual do Maranhão. O que deixa claro que as inscrições que estavam abertas desde o dia 2 de junho, terminam hoje. Para efetuar a inscrição, os candidatos precisam fazer a apresentação dos documentos na UEMA até às 6 horas da tarde.